E aqui agora eu vou pintar esse olhinho, vou pintar aqui na pistola, o que está fazendo o teste aqui para ver se ela não E aqui eu pintei ele na pistola, ele fica melhor do que no pincel Depois eu vou dar outra tinta em cima aqui para fazer a parte escura do olho, a bola dele, vai ficar legal Pronto, aqui agora eu vou pintar outra parte escura do olho, mas depois eu vim pintar as unhas delas com a da viola Pronto, aqui eu vou pintar aqui Dois Pronto Aqui agora eu vou pintar as unhas dele, escorra da viola Vou pintar agora aqui essa parte da viola Olá pessoal, eu sou a Meg, a mascote da Casa do Leão Venho por esse e-mail pedir aos meus inscritos do canal e aos demais que possam ver essa mensagem Quer sair de casa, tome cuidado, use máscara e passe em Alpenjão A vida do outro depende de cada um de nós A Casa do Leão está fazendo a sua parte, faça você a sua Pessoas estão morrendo todos os dias e precisamos juntos combater esse vírus Juntos somos mais fortes, deixe seu like, se inscreva e compartilhe A Casa do Leão vela pela vela Obrigado 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 agora aqui eu vou passar para pintar as cordas vou começar aqui pelas minhas aqui é um negócio que não precisa de pressa se você se apressar você só faz borrar aqui é só calma processos simples de fazer pode ir aqui agora vou pintar as vendas partes dos pés dele aqui ó e aqui ó lentes aqui está perto de terminar e aí 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 lembrando sempre para o pessoal para dar aquela curtida no vídeo comentar compartilhar se tiver alguma dúvida só comentar aí que a gente estamos aqui para responder para ajudar e aí e aí e aí e aí e aí o processo aqui que eu pinto essa peça aqui é esse aqui o meu estilo eu posso pintar ela de outro jeito melhor melhor mas o jardim eu pinto ela desse jeito aqui para quem conhece já o meu trabalho eu tô pintando ela do jeito que eu vou vender ela no jardim para as peças que eu vendo para as lojas que vende para jardinagem não faço outro tipo de pintura a não ser que eu pegue esse sapo aqui não faça ele em cimento esse sapo é feito de cimento eu fabriquei ele em resina aí sim eu faço outra pintura diferenciada com mais detalhe com mais mais negocinho bestinho para ficar mais interessante mas no processo de pintura para jardim ela é pintada desse estilo aqui nunca mudo então eu tô pintando do jeito que que eu pinto todos os outros sapos que eu tenho outros sapos também e que sempre desse estilo aqui de pintura isso aqui é bom você tá com a tinta bem fina e você tem a mão aqui bem suavezinha para você levar isso aqui senão você pode borrar muito e aí e aí ae ae e agora eu vou dar esse branquinho aqui do olho ó no pincel mesmo aqui ó só para dar estoquezinho aqui leva aqui para o outro lado só estoque aqui é suficiente agora eu vou para a pistola de novo vou fazer aqui a imagem final da pintura do cogumelo e a tinta aqui ó bem grossa aqui vamos lá e agora é isso aqui ó e aí 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 aqui assim, agora queimado com a tinta cobri aqui o venho de cozinho aqui ó agora eu vou trocar aqui a tinta vou dar uma sombreada aqui na parte do tronco vou lavar aqui a pistola rapidinho aqui eu estou com a tinta mais escura e eu vou dar só esse toquezinho de leve aqui tá certo fazendo aqui só esse sombreamento tem esse costume de estar com isso nessas peças deixa eu ligar aqui aqui essas partes que estão embaixo aqui no cogumelo nas partes de alho e essa sombrazinha assim ela dá um efeito mais bonito na peça se você quiser pintar desse jeito você pinta você pinta do jeito que você quiser eu estou pintando aqui do jeito que ela sai daqui da casa do leão ela sai nesse estilo aqui olha aí a peça pintada aqui ela já está no ponto de eu passar o verniz nela para proteger a tinta do sol aqui agora o seguinte eu vou colar aqui ó e essa maciça aqui é resina com talco industrial é o que eu colo esses pouquinho aqui vou ver se dá para virar aqui a peça para ver aqui ó vou fazer isso aqui aqui eu vou pegar aqui eu já fiz a pintura aqui eu vou jogar ele aqui dentro aqui ó e pressionar ele tá colado fácil 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 pronto o coco aqui está colado enquanto ele enxuga aqui a resina eu vou fazer as bolinhas brancas do cogumelo o chapéu que encaixa aqui em cima tá vendo aqui o processo é esse aqui ó e aí e aí aqui estou terminando de pintar essa parte branca aqui e eu vou esperar isso aqui enxugar um pouquinho e vou dar passar o verniz na peça aqui mostro para vocês já já como é que o verniz dela aqui olha aqui o outro chapéuzinho eu já fiz esse mesmo procedimento aqui que você está vendo então agora eu vou esperar ele enxugar um pouquinho para me dar o verniz da peça eu volto já aí com o verniz da peça mostrando já já a peça toda pronta para vocês valeu aí 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 O que é isso?